E fala aí galera, menizão aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Minecraft Survival, episódio 3 da nova série. Bora continuar então, tá curtindo galera? Não esqueça de deixar o seu like, caraca, fazer isso aqui dá dor de cabeça, né? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com todos os seus amigos, beleza? Muito bem, então, no episódio anterior eu minerei um pouco, só um pouquinho, né? Conseguimos bastante coisa, né? Tivemos muita sorte com os diamantes e tudo mais, eu ainda não fiz a cama, cara, eu tenho que fazer uma cama logo, né? Então eu acho que eu vou ali fora, eu não vou levar todas as cadeiras porque eu quero, preciso de lã, né? Então vamos matar algumas ovelhas e a gente já economiza ferro aí e tudo mais. E é isso aí, Totó fica aí, você tá passando já, Totózinho. Galera, vocês deram sugestão de nomes e eu vou dar o nome do Totó de Menizinho, tá? Porque foi o mais votado e, tipo, eu ia chamar de Totó, mas, né, Totó, né, Totó... Não, vou chamar de Menizinho, vamos ver como é que vai ser. Eu também fiquei em dúvida, pensei a gente chamar de Zeus, só que Zeus, na verdade, era o nome do cavalo que eu tinha numa série muito antiga do canal, aquela que tem quase 300 episódios. Não, na verdade, mais de 300 episódios. Aí tinha o cavalo que chamava Zeus, a égua que chamava Atena, aí os outros eu não lembro. Acho que tinha do X-Men também, né? E dos Vingadores. Enfim. Poxa vida, eu queria ir dormir, mas não é. Tem uma cama aqui, cara. Quer dizer, é uma cama não, onde é que tem um... Ovelhas? Vamos dar uma procuradinha aí à noite na chuva mesmo? Bora lá. A galera também tinha a intenção, nesse episódio aqui, de ir lá na torre, tá? Enfrentar a torre, destruir ele e tudo mais. Só que eu acho que eu vou iniciar... O que é isso? Ah, não. Ah, não. Ah, não, esses bichos, eu vou voltar pra casa. Caraca, velho, mentiu. Ah, que eu tô sem armadura, tô com armadura de malha, agora que eu vou reparar. Vamos voltar pra lá. Eu vou fazer a armadura de ferro, o set completo. Aí a gente espera amanhecer. Aí nós vamos atrás de cascalho e areia, pra gente começar a fazer. Eu vou fazer de concreto branco, tá? E é lógico que vai ser uma casa bem épica, galera, tá? Uma casa bem épica. Aquilo ali, tá ali... Eu vou colocar mais... Na verdade, eu vou precisar um pouco de areia também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer armadura aqui, capacete, peitoral, calça e bota. Isso daqui eu vou guardar. Pra gente querer usar pra outra coisa. Beleza, estamos aí mais protegidos agora. Deixa eu trocar isso daqui também, ó. Pra cá. Esse aqui vai pra lá. Esse aqui fica aqui, a gente se louca, vamos ver. Caraca, eu tô com pouca... Fazer assim, vamos pescar daqui, ó. Pra gente recuperar a nossa vida aí, velho. Tá quase morrendo já. Boa. Ops, pescar na grama não dá certo. Caraca, pesquei outra vara de pesca. Vim quebrar o sorriso do mar. Caraca, velho, eu pesquei... Nossa, galera, que épico uma vara de pesca absurda. Vamos fazer a bigorna agora. Pra gente juntar essas duas belezuras aqui, cara. Vou gastar bastante ferro. Confesso que eu não queria fazer bigorna agora. Só que, né... A gente precisa aproveitar isso daqui, cara. Onde é que eu vou colocar essa bigorna? Acho que é aqui, ó. A gente não vai cair na cabeça de ninguém, né? Tá quase pronto ali. Vamos lá. Cruzes. Aí, ó. Nós temos em quebrável três. Olha, mas ele... Maldição do desaparecimento um. O que é isso daqui, Maldição do desaparecimento um? Cara, só falta a gente usar uma vez e desaparecer. Aí não vai ser legal, né? Só acho. Tá. Deixa eu comer. Tá. Tá, vamos usar. Vamos continuar até virar uma coisa legal. Agora vai ser mais fácil pra ver. Imagina se aquela outra vara aqui não tinha nada? Tinha encantamento? Só inquebrável, né? Veio essa vara épica. Eu disse, cara. A gente tá tendo muita sorte aqui. Imagina com essa daqui, então, que nós temos sorte no mar três. Ó, a isca três faz a gente pescar muito mais rápido, tá ligado? Isso é muito show, cara. Ó, concha. Legal. Mais set de contas, a gente faz o canal. Juntamente com o coração do mar, né? E aí a gente abdica dos outros itens. Prismarinho e Lanterna do Mar pra gente fazer o canal mesmo. Pra gente poder respirar debaixo d'água. Tem muitas ideias pra fazer ali no mar. No biome de oceano. Fazemos construir um barco, a caravela. Muito legal. Monumentos. Épicos. E, cara, vai ser show. E vai ter respiração aquática, logicamente, né? Bora, cadê? Eu quero pescar coisas legais. Bora. Sorte no mar, funcione. Galera, pesquei várias coisas. Olha só. Mais uma varia... Caraca, tem reparação. E desaparecimento no mar. Eita. Tem reparação. Isso vai ser muito legal. Essa outra aqui, inquebrável. Três. Eu boto as ganchos. Essas botas não precisam. Gancho também não. Tá. Chopra isso daqui. Chopra isso daqui. Vamos tentar juntar... Esse... Esse reparação com isso daqui, ó. Caraca, onze. Sete. Agora nós temos inquebrável três. Sorte no mar, três. E reparação, cara. Tá muito bom. Isso daqui a gente pode guardar. Peixe palhaço. Outras coisas também. Isso daqui a gente vai assar. Para comer... Moça. Ah... O bacalhau cru. Tá. Vamos pescar mais um pouco, galera. Enquanto aquele... Opa. Tá assando. Opa. Ops. Ué. Aí. Será que... É de... Muda se a gente pescar mais para cá, ó. Deixa eu viver aqui na... Na beirada. Eita. Pescar ali, ó. Se bem conseguir aquele... Tridente agora seria muito épico, né? Olha a velocidade que vem. Caraca. Pescar bastante peixe. Já tem um fã de comida. Se bem que era só... Opa. 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 A maldição do desaparecimento, velho. Cadê a isso? Cadê a sorte do mar de três aí, velho? Funcionando. A vara aqui não tinha também nenhum. Parece que pegava mais. Outra vara de pesca. Caraca, velho. É muita vara de pesca. Seria da hora pescar aí uma espada encantada do novo minério? Caraca, isso aí seria da hora, né? Tem que ficar umas duas horas pescando aqui sem parar. Aí talvez consiga. Galera, se liga. Já passou um bom tempo que eu tô pescando aqui. E eu consegui pescar mais árvore encantada, mais vara de pesca, etiqueta também. Por as coisas que me chamaram a atenção. Pensa que é esse último aqui que vai vir. Mais um peixe, tá? Três arcos. Impacto dois. Chama um, impacto dois. Infinidade de força. Caraca, que insano, velho. Eu consegui um arco muito épico. Bom, já que a gente fez a bigorna, vamos colocar a etiqueta aqui no menizinho. O nome dele já. Menizinho. Menizinho, 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 menizinho. Aí, galera. Vamos trocar também a cor da coleira dele. Vamos fazer azul claro. Azulzinho claro. Aí. Caraca, ficou bonito, hein? Olha isso, ó. Menizinho. Bom, agora... Olha que pressão contra fogo três. Infinidade. Os livros. Sorte no mar dois. Nós temos ali. Jogamento quatro. Chama um. Tá, impacto dois. Impacto acho que é o máximo dois, né? Chama um. Maldição de desaparecimento. A gente precisa craftar um arco novo. Pra gente juntar com esse daí. Esse daqui tá... Esse daqui é Sorte no mar dois. Isca dois. Em quebrava três. Reparação. Isca dois. Também dá pra fazer um baita de um... De um item bom. Né? Esse daqui vai só pra lá. A gente tem que fazer mais baús também. Caraca. Tá lotando aqui. Deixa eu fazer o baú já. Pra gente guardar um pouco dessas coisas. Vou ter que colocá-lo aqui, ó. Tá ficando pequeno aqui, cara. Arrumar casa é urgente. A gente tá precisando de uma casa urgente aqui. Deixa eu colocar esse aqui também. Esse daqui vai pra lá. Esse daqui guardamos ali. Tá. Esse daqui não sei se eu... Não tô ligado nesse encantamento. Mas acho que vai desaparecer daqui a pouco esse arco. Temos que aproveitá-lo bem. Aqui. Vamos fazer... Quer dizer, uma vara de peça não é um arco, né? Arco a gente vai fazer agora. Não. Olha aí. Chama um. Impacto dois. Infinidade. Caraca, velho. Demos muita sorte aí. Que show. Enquanto é fogo, empalamento, julgamento. Julgamento quatro, cara. Dá pra colocar isso nessa espada? Já era. Bom, nós temos um arco aí muito bom. Cara, que show. Não consigo parar de falar isso. Onde é que foi que eu coloquei... Ah, tá aqui. Onde é que foi que eu coloquei... Os peixes? Tá. Vou deixar isso daqui aqui assim. Primeira vez que eu deixo aqui a vara de pesca no... Nos slots aqui. Mas tudo bem. Tá. Esse ferro eu acho que dá pra guardar. Né? Pelo menos boa parte dele. Não vamos andar com tudo. E vamos esperar isso daqui que é assar. Enquanto tá à noite, temos que só esperar. Então vou esperar aqui rapidão e já volto. Aí você abre a porta e só tem três creepers na frente, né? De camper esperando você sair. Que legal. Bom, já tá amanhecendo, galera. A gente já pode sair aí. E a gente vai em busca então de areia e também de cascalho, tá? Muito bem. Então espero que esses creepers aí não explodam. Aqui na porta. Aí, aí. Pera aí. Ele tá ali... Ele tá na água? Ele explodindo na água. Tá de boas. Não! Atingiu aqui dentro, velho. Menizinho, velho. Você quase morreu. Vem pra cá, vem. Vem, menizinho. Vem, Totó. Vem. Opa, chama Totó não. Vem, menizinho. Vem. Vem aqui, vem. Vem, menizinho. Vem. Esses creepers malvados querem te machucar. Querem te ajustar. Vem pra cá, vem. Ou melhor, fica aí no cantinho. Ou melhor, eu tinha que abrir uma espada. Não, pera aí. Nesse episódio aqui a gente vai fazer nossa... Fazer... É, vai começar a casa, tá, galera? Só que como a casa é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir um episódio só. Porque senão eu vou ter que ficar aqui... Tipo... Vai dar um vídeo muito longo, tá ligado? Então... Vamos supor partes. Seguinte... Onde que a gente vai conseguir bastante areia? Se eu vou no deserto. Só que até agora eu não encontrei deserto. Mas lá parece ter bastante areia. A gente pode pegar de lá. Aqui também tem, né? Só que é mais difícil de estar juntando. Deixa eu ver se eu trouxe diamante. Eu não trouxe diamante comigo. Calma aí. Diamante é muito importante levar junto pra gente fazer a pá. Senão eu vou ter que ficar craftando pá de ferro, pá de ferro. Vou melhor levar uma de diamante já. Vai durar um tempão. Pera aí. Vou dizer assim, ó. Vou levar dois. Duas pás. De diamante. Porque é pra cascalho e também pra areia, né? Beleza. Eu tava pensando, galera. Como a gente vai fazer depois pra conseguir bastante ossos? Vamos tentar encontrar aí um spawn. De esqueletos. Igual da outra vez. Na outra série. Na marca de minha vida 1. Que, cara. Aquilo lá. Ele spawns. Salvou, hein? Salvou. Lembrando, galera, que o download do mapa tá aqui na descrição. Olha. Dá vontade de atacar aquela torre. Mas eu não vou fazer isso ainda não, tá? Primeiro vamos pegar as areias dos cascalhos. Talvez depois a gente ataque aquela torre lá, tá? Bom. Vamos primeiro pegar areia. Depois eu poderia encontrar... Ou tentar encontrar uma montanha de cascalho. Que é o melhor lugar pra gente pegar ele. Porque, tipo, dá pra pegar também no fundo do mar. Que tem bastante cascalho. Só que daí tem que fazer poção de respiração aquática. E eu não tenho como fazer ainda porque eu não fui pro Nether ainda. Caraca, na verdade eu não fui pro Nether. Que loucura. Tá, enfim. Depois a gente pode ir também. Lógico que a gente vai depois, né? Mas, tipo, nesse episódio. Bom. A areia. Tô vendo que eu vou... Não. É... É bioma de selva lá, velho. Olha lá. É bioma de selva. Que épico, galera. Eu não tinha visto ainda. Mano, esse lugar aqui é absurdo. É absurdo. É muito bom. A gente teve muita sorte. A gente tem que fazer uma casa aqui muito épica, galera. Pra compensar esse lugar épico, né? Lugar épico. Casa épica. Com licença, golfinhos. Mas eu não quero acertar. Causa dano em vocês. Aí, ó. Olha isso. Que insano. Bom. Vou coletar aqui, então, aqui bastante... Areia. E já volto, galera. Pra gente continuar. Bora lá. Se liga, galera. A pá de ferro já foi. Vamos usar de diamante aí. Ainda bem que eu lembrei antes de fazer de diamante, né? Então, a gente tem que voltar tudo agora lá pra fazer. E gastar tudo aqueles 13 ferros ali. Que é 13 barras de ferro. Fazendo pá e pá e pá aqui. Sem parar. Sendo que é lento, né? A de diamante é bem mais rápida. Enfim. Bora lá. Deixa eu ver quanto que já tem aqui. Ih, deu pouco ainda. Olha só, galera. Eu acho que isso daqui já é o cent. Pra areia, tá? Vamos agora atrás de cascalho, então. Deixa eu largar essas cinco aqui. Aí. Cascalho. Deixa eu pensar, cara. Onde é que a gente vai arrumar cascalho? Porque, tipo, eu não consigo avistar nenhuma montanha. Na verdade, tem montanha pra lá, ó. Lá pra lá da nossa casa. Na montanha de neve. Se não me engano, é. Olha. Tem até o coisa aqui prontinho. Ah, não. Tinha que passar em cima, né? Tinha que passar em cima, né? Certo. Ótimo. Enfim. Vamos voltar pra lá. Cruz, olha só. Olha a lerdeza até pra me bater a mão. Galera, se liga. Olha ali. Ovelhinhas. Ovelhinhas. Deixa essa lã aí. Obrigado. Ela tropou carne também que eu vi, hein? Ah, e agora? E agora? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Ali, ó. Vai lá, meu filho. Vai lá. 100 mil milhões de anos depois. Bora. Caraca, velho. Que demorado isso. Olha isso. Dá pra acreditar uma coisa dessa? Aí. Então, você tem que fazer um parkour aqui, ó. Maravilha. Quantas? Duas. Com aquela que eu tenho lá? Fechou. Conseguimos a nossa cama aí. Maravilha. Olha aqui. Que beleza também. Bolsa de tinta. Legal. Galera, a montanha que eu tava me referindo é aquela ali, ó. Tá lá. Eu acho que pode ter cascalho, tá? Eu só pensei na montanha. Lá também, ó. Bem pra lá. Eu acho que lá é mais acertado. Vamos pra aquela direção, então. Só que antes, vamos, logicamente, dormir. Eu ainda tô com esse efeito. Caraca. Deixa eu colocar isso aqui pra lá. Isso aqui pra lá também. Vai lá. Cadê a cama? Ih, não tem madeira. Ah, quem ia falar sério, né? Poxa vida. Tô com esse efeito aqui. Ai, que dia ainda. Sem madeira. Que beleza. Outra noite em claro. Acordar. Eita, solucei. Galera, passou o efeito já? Beleza, passou. Olha só o que nós temos aí. O nosso... Barco. Deixa eu ver se eu consigo essa... Caraca. Eita, o bicho dropou um monte de coisa aí, ó. Dropou até a bolsa de tinta. Foi isso? E aí tava com a bolsa de tinta na mão. Legal. Tá, eu preciso pegar madeira. Cortar uma árvore aqui rapidão. Pra fazer uma cama de uma vez. Esse é esse daqui. Ah, eu tô vendo. Tô vendo. Tô vendo o chatoninhozinho ali, ó. Vindo daqui, ó. Nem venha. Bora, 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 bora. Tá, tá ótimo. Coitado, tava dormindo ali. Eu não vou jogar carne podre fora mais. Pra gente dar pro Totó. Quer dizer, o Totó não, pro Menizinho. Acabei de falar que eu nem ia fazer isso. Fiz, né? Se contradizendo demais. Guarda essas coisas aí. Isso daqui também. Tá. Agora a gente pega isso daqui. Galera, eu prometo pra vocês que eu vou estar separando todos os itens, tá? Bonitinho, tudo mais. Do jeito que tem que ser, tá? Eu acho que eu vou deixar essas areias aí também, ó. Não tem necessidade de levá-las junto. E agora vamos dormir. Boa. Eu não vou deixar a cama aqui porque, tipo, um Creeper pode explodir, tá? E é bom a gente levar junto porque a gente precisa dormir no caminho. Maravilha. Fica pra aquela direção lá, montanha. Go, 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 go. Deixa eu ver. Tá, ó. É lá. Espero que tenha. Olha só, tipo, tem cascala aqui no caminho, ó. A gente pode tirar daqui também um pouco, ó. Por que não? Vou aproveitar pra pegar aqui. Se a gente tiver sorte, a gente consegue tirar um pack daqui já, ó. Já ajuda, né? Sabendo aí que tá sendo bem difícil de conseguir o cascala, cara. Se a gente souber aí explorar bem as coisas e tudo mais, vai ser bem fácil, tá bom? Aí, boa. Só vou deixar pra tirar aquele depois pra não virar água pra cá. Quanto que foi? Olha, é um pack. Mais de um pack. Tá ótimo. Vamos lá pra montanha. Olha só, tem abóboras aqui também. Vou deixar elas aí e depois eu pego. Na volta. Ou quando a gente começar a fazer a parte de fazenda. Vai ser depois da casa. Caraca, é mais longe do que eu pensava, hein? Puxa vida. Beleza. Beleza, galera. Chegando já. Estou dizendo pra que seja cascalho. Tem um pouco de cascalho, mas tem bastante pedra também. Olha, pra lá tem mais montanhas desse tipo. Espero que ali em cima tenha mais, ó. Bora, cara, montanha de cascalho. Tá, aqui já vai ser bastante, tipo, vai ser bem aproveitado. Maravilha. Ainda bem que a gente não tem encantamento de fortuna na pá. Senão viria só Silex, né? Tá vindo um pouquinho aqui junto. É bom ter Silex. Só que no momento a gente quer cascalho mesmo. Não queremos Silex. Boa. Nem sei quantos packs a gente vai dar pra tirar daqui, cara. Olha só que maravilha. Pois é, galera. Não é aquela montanha de cascalho. E tudo mais. Tem um resquício aqui. Já tá sendo o suficiente. No entanto, eu acho que mais pra frente. Pra gente precisar de mais. Aqui já não será o suficiente, tá ligado? Não sei se será pra agora. É, até que tá dando bastante aqui. Só que tá difícil de a gente ficar... Ó, aqui já deu uma pegada maior. Beleza, então vamos extrair tudo. Muito bem, galera. Eu consegui aqui bastante cascalho. Eu acho que eu consegui a mesma quantidade que tinha que ser de areia. Aqui em cima tem um pouquinho mais. Tem que pegar aquele ali. Depois vamos voltar pra lá. A gente vai precisar de corante branco. A gente pode conseguir corante branco ou com ossos. Ou então com o lírio do vale. Ah, né? A flor lírio do vale. Pra estarmos fazendo cimento branco. E depois transformando em concreto branco. E começando a construção da nossa casa. Então. Quer dizer, da minha casa. Mas quando estiver pronta... Na verdade, vocês vão baixar aí na primeira parte. Segunda parte. Todas as partes, né? De construção. Que eu estiver fazendo aqui. Enfim, tá bom assim, galera. Vamos voltar pra casa, então. De onde é que tá a minha bússola? Beleza. Vamos voltar pra casa. Ótimo, galera. Já cheguei em casa. Perfeito, então. É preciso arrumar outra fonte de alimento aqui. Esses peixes aí não vão durar por muito tempo, né? Deixar isso daqui aqui. Vamos juntar os dois ali, ó. Cascalho. E a areia. Deixa eu ver o que mais eu tenho de comida. Olha o tratamento de bairro que a gente tem pra fazer. Postar uma resposta aquática. Que da hora. O que eu posso plantar? Pra servir de comida. Sementes, né? Eu acho. O melhor coisa que tem aqui é plantar sementes. Bom, vou colocar minha cama aqui, ó. O lugar mais criativo que eu pensei. Olha aí, ó. Ah, só pra dar dormir. Menizinho. Comporte-se, menizinho. Comporte-se. Não se passa. Você deu muita minha saudade? Você deu muita minha, menizinho? Sentiu, não sentiu, sentiu. Ok, galera. Beleza. A gente precisa agora encontrar... Um spawn de esqueletos. Coisa que não é tão simples, né? Desconseguir. Mas eu vou procurar. Só que... Eu acho que... A gente pode conseguir o corante branco de outra forma, tá? Como eu falei, com o lírio do vale. É uma opção... Vai levar um pouco mais de tempo, lógico. Pra gente encontrar... A quantidade necessária. Mas... Até que a gente... Consiga também fazer... Encontrar um spawn de esqueletos. E fazer a farm. Também vai levar tempo, né? Então eu acho que é mais rápido conseguir... Consiguir o vale e tudo mais. Do que com o spawn. Se eu já soubesse onde tivesse um spawn. Eu já poderia agora mesmo fazer uma farm. Né? Também já faríamos... Trilhos até lá e tudo mais. Enfim... Bom... Eu vou procurar um pouco aqui, galera. Ver se eu encontro o lírio do vale. Se no contrário, eu vou voltar e vou fazer o portal do Nether, tá? Pra gente já ir pra lá. Buscar ouro e tudo mais. Que também será, logicamente, muito útil. Pra nós. Enfim, é isso. Bora lá. Olha só, galera. Que sorte. Encontrei o lírio do vale aqui. É pouco. Mas... Não é tão pouco assim. É, pouco. Mas já é alguma coisa. Olha só. Que maravilha. Vamos ver... Se a gente continua encontrando mais por aqui. Eu tô impressionado como que tá acabando rápido a barrinha de comida. Comendo peixe. Não tá durando quase nada, tá ligado? Que estranho. Que estranho. Ahn... Deixa eu ver. Ver se a gente encontra mais por aqui. Ali. Boa. Beleza. Maravilha. Bom, galera. Vou continuar procurando aqui. Até conseguir bastante. Que beleza. Ok, galera. Consegui. 45 lírios do vale. Eu... Agora que fui ver essa tulipa branca aqui. Olha. Ah, corante cinza. Claro. Não é corante branco, não. Lírio do vale. 45. Corante brancos. Tá. Show de bola. Vamos pegar um pouco de areia. Cascada. Já vamos fazer cimento. Deixa eu ver aqui. Vamos ir fazendo aqui. Pó de cimento branco. Foi todo o nosso corante. Foi. Beleza. Conseguimos aí. Até que foi bastante. 1, 2, 3, 4, 5. 5 packs e pouco. Show de bola. Bom. Eu preciso de mais corante branco. Só que eu ainda não consegui ele. Então vamos fazer o seguinte. Vamos atacar. Aquela torre, galera. Vamos atacar os... Os... Como é que é o nome deles mesmo? Os pillages. Vamos lá pra... Pra torre. Eu vou ir pela... Pelo mar. Fica mais fácil de eu localizar. Go, 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 go. Prepara-se para o ataque. Cadê, cadê, cadê? Onde é que está? Tá lá. Vamos nessa. Vamos ir de boas aqui, ó. Ainda bem que eu tenho o arco. Né? Vamos ver. Olha lá. Que da hora. Legal o lugar dessa torre aí. Onde ela está posicionada, né? Interessante. Bem no alto. Pô, o cara da guarita lá, que devia estar cuidando, né? Não está. Então a gente vai chegar aqui na... Chegar aqui... Na surdina. Pegar todo mundo se prevenido aí, ó. Ou não, né? Sabe se é armadilha? Vai lá primeiro. Ah, o cara estava lá, ó. Nossa, passou por cima da cabeça dele. Calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, vai tocar ainda aqui, bora. E já era, chegamos. Toma. Caraca, pegou num e pegou no outro também. Aqui está o capitão. O chefe deles já era, já foi. Sem chefe, sem chefe, sem chefe. Aí, 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 aí. Opa. Caraca, o bicho está jogando rápido, hein? Toma. Cadê os outros? Tem mais aqui? Foi. Não deu nem para o cheiro, né? Não deu nem graça também. Um ataque fantasma aqui, velho. Opa. Tá, aqui em cima não tem ninguém. Aí, batatas para a gente plantar. Tá, 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 tá. XPzinho. Bacana. Olha só que vista, velho. Que vista. Bacana. Caraca, velho. Muito bonito aqui de cima. Olha só. Olha lá, uma vila. Temos uma vila lá. Vamos explorá-la, né? Cara, que show. Uma torre bem aqui no alto, velho. Que massa, cara. Muito massa. Incrível. Muito bem, galera. Eu acho que para esse episódio eu posso ficar por aqui. No próximo, eu espero já poder começar a construção da minha casa. Que será uma casa épica e bem grande. Lembrei do valor do mapa a partir daí para vocês, tá? Era isso, então, galera. Valeu e até os próximos vídeos. Aparação é nóis e... Falou. Aparação é nóis e... 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 Obrigado.